Você é fã de série de comédia, adora Friends, Two and a Half Men gosta daquele humor ácido, politicamente incorreto então hoje eu venho dar uma dica pra você de uma série que tá disponível na HBO Max e já se transformou em uma das minhas séries preferidas de todos os tempos mas Renato, que série é essa que você tá falando? Hoje eu venho falar pra você de Rex, série de comédia que já tem duas temporadas disponíveis ela foi o grande destaque do M Awards 2021 ganhou aí prêmio de melhor roteiro, melhor direção e melhor atriz pra Jean Smart merecidamente, ela ainda fez um discurso lindo porque o marido dela na vida real morreu um pouco antes das gravações do final da primeira temporada e é uma série daquelas séries delicinhas cada episódio tem só 30 minutos de duração e eu fiquei extremamente apaixonado pela história a gente acompanha uma diva, uma das maiores lendas do stand-up comedy a Deborah Vance, ela construiu toda uma carreira em cima do talento dela ela se apresenta em um dos grandes hotéis de Las Vegas e ela ficou muito famosa, ela colocou fogo na casa do ex-marido tem todo aquele glamour em torno dela mas ela tá envelhecendo e o público tá começando a esquecer ela então a vida dela começa a desabar ela vai perder a residência dela no hotel Las Vegas quase ninguém tá mais indo no show dela e ela precisa de alguma salvação ao mesmo tempo a gente conhece a co-protagonista, a Ava ela tá crescendo como roteirista ela tá começando ali na vida, na carreira dela mas ela toma um pé na bunda da namorada dela e ela faz uma piada no Twitter extremamente infeliz e acaba sendo cancelada as duas vão ter que trabalhar juntas elas têm o mesmo agente em comum, o Jimmy e é a partir daí que a série começa e a relação delas é extremamente divertida elas têm um relacionamento extremamente tóxico logo no começo uma não suporta a outra tem ódio da outra ali mas conforme os episódios vão passando elas vão desenvolvendo uma amizade improvável e uma relação de mãe e filha a Débora apostou a vida inteira dela na carreira então ela nunca teve um relacionamento bom com a filha e a Ava também tem todos os dilemas internos dela e as duas começam ali ao mesmo tempo que elas se atritam o tempo todo elas começam uma ajudar a outra a crescer é uma série muito gostosa sobre amadurecimento sobre a indústria do cancelamento na internet sobre as escolhas da vida eu amo todo o arco narrativo da Débora essa coisa da gente ter todo o glamour ser uma estrela e depois quando você cai no esquecimento como é muito difícil você se reguer a partir daí e eu também gosto muito do arco narrativo da Ava que ela não se dava muito com a mãe, com o pai tem todo um conflito ali psicológico com a família e ela acaba vendo na Débora apesar do relacionamento extremamente tóxico uma figura materna é muito legal porque as piadas da série são muito sagazes muito inteligentes, muito divertidas eu dei muita risada, aquele humor extremamente irônico extremamente ácido e politicamente incorreto a gente vê algumas das cenas ali que a Débora Vance, vivida pela Jean Smart se apresenta mesmo como stand-up comedy eu dei muita risada na segunda temporada, gente o episódio que elas voam no Cruzeiro de Lésbicas que tá tudo errado eu não ria tanto numa série fazia há muito tempo eu acho que a série era tão boa ali quanto Friends in Two and a Half Men e é uma série que ela consegue misturar de maneira brilhante humor e drama ao mesmo tempo que a gente se apaixona pelos dois personagens e que a gente torce pro relacionamento delas ali dar certo, porque elas tão o tempo inteiro brigando a gente também dá muita risada com a sucessão de erros que vai acontecendo na vida das duas o grande destaque pra mim da série tá na química entre as duas protagonistas a Jean Smart não tem nem o que falar dela ela é a Débora Vance tanto que ela ganhou o Emmy de melhor atriz pela série ela tá impagável como protagonista uma mulher amarga mas que ao mesmo tempo tá tentando se descobrir ser menos tóxica então é uma jornada muito edificante da gente acompanhar e a química dela em tela com a Hannah Ambinder que faz a Eva é espetacular gente transborda ali a gente quer ver as duas o tempo inteiro ali tendo atrito ao mesmo tempo que uma consegue ajudar a outra a evoluir e a crescer e as duas atrizes estão muito boas é uma série muito rica em personagens rica em histórias que vai levando a gente por uma jornada ali na segunda temporada elas vão pra uma road trip que passa por Las Vegas, Los Angeles então muito gostoso de a gente acompanhar essa jornada delas pela estrada ao mesmo tempo que elas estão numa jornada pela vida pra tentar serem pessoas melhores e uma ali acaba ajudando a outra Rex é uma série excelente sabe aquela série que você quer morar dentro que quando acaba o episódio você fala ai não, eu quero mais um eu quero mais um eu quero mais um tá tão gostosinho e Rex é essa série então eu mal pude esperar pra terminar a segunda temporada a segunda temporada acaba de um jeito um pouco triste ali melancólico eu tô rezando pra HBO Max renovar a série pra terceira temporada porque eles cancelaram né Made for Love que era uma série que eu gostava não é tão boa quanto Rex mas eu gostava também mas eu acho que Rex vai ser renovada porque essa segunda temporada eu acho que vai ter o mesmo brilho que a primeira na temporada de premiações não perca essa série é uma série delicinha pra você que tá em casa os episódios são de meia hora são oito episódios só por temporada e você vai se apaixonar pela história pelos personagens e assim como eu acredito que você vai dar muita risada tinha hora que eu passava mal de rir ali porque são umas piadas muito inteligentes muito sagazes e muito irônicas Rex nota 10 vale muito a pena assistir espero que você goste da minha dica depois eu quero que você comente aí embaixo o que você achou da série se você concorda com a minha crítica ou não uma ótima maratona pra você e a gente se vê na próxima crítica um grande beijo